O som e a fúria de Mayron César no Camaro V8 Blower O som e a fúria de Josimar Udema no Opala V8 Nitro Pista liberada, decide-se agora o grande campeão da prova Que estremeceu mais uma vez o chão, as estruturas E a sua emoção na arrancada brasileira, na maior transmissão de arrancada deste esporte no país Direto de Balneário Camboriú, sediando a quinta edição do Armagedon Agora é a hora da pensão Jefferson quer de joelhos aqui no nosso estúdio neste momento De joelhos aguardando a definição, o momento de soltar o grito do campeão do Armagedon Enfim, chegou a hora, Jefferson quer Os dois superando seus dramas Udema que teve problema de freio O Mayron, problema de superaquecimento de câmbio Lembrando, não pode queimar largada Não pode atravessar a linha central Não pode vacilar Não pode dar nada errado nesta largada decisiva O braço do nitro E do carro do Lema E o rugido do blower do Camaro de Mayron Cesar E o som ambiente de presente pra você A emoção toma conta no sofá da sua casa Atenção, é agora Prenda a respiração e aumente o volume Vamos nessa Disparo na frente de uma Mayron Cesar da recuperação E o Dema vem para passar o Mayron no detalhe E agora passa na frente Josimar o Dema Lista Passa na frente Josimar o Dema Acendeu o pinheirinho do lado direito Josimar o Dema é o primeiro bicampeão do Armagedon Está mantida a hegemonia da lista Área 43 Venceu Josimar o Dema por um palmo lá no final Com isso o título de Josimar o Dema Vem aí o tetracampeonato para a área 43 E o bicampeonato de Josimar o Dema Campeão do Armagedon 2021 Vai daí Pepe Meu Deus do céu Agora o coração veio na loucura Todos sabem Menos